E minha colega já aqui tem também um convidado especial para continuar com essa conversa. Exatamente, Cati. Massagem, para além de relaxamento, é que auxilia também no tratamento de doença. E para bem, para piano, sobre efeitos psicológicos de massagem, não tem ali com o nosso psicólogo, Elida Rodrigues, que sabe falar um bocadinho sobre esse assunto. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Para começar, modo que o relaxamento de corpo está relacionado com o da mente? Ora bem, quando a psicologia começa a ser psicologia, a ser encarada como psicologia, principalmente a área da saúde, perceber que a mente e o corpo é uma coisa só. Esta funciona de forma contínua. Ok. Há bocado, o Lucia está falando, mas o pessoal está procurando massagem exatamente para relaxar. O que está estressado, o que está cansado, o que está com o trabalho, o que tem a preocupação. O corpo está em estado de alerta, que não está chamando de stress. Então, tem um aumento de produção de hormônios que leva a stress. O corpo fica fatigado, pode sentir dor no corpo, dor de cabeça. Mas o que tem uma causa física, o que tem uma causa de organismo? É tudo efeitos psicológicos na mente. A partir do momento que há uma situação de relaxamento, não se fala de uma massagem de relaxamento, a Mada Lúcia fala que cria toda uma situação, um ambiente que leva a pessoa a relaxar, porque sim, porque é uma troca de energia, principalmente a energia daquela pessoa que se trata daquela massagem, porque a energia passa para a mão. É para fazer aqueles pontos mais neurálgicos. O que é que está fazendo? É que baixa aquela tensão, que é uma boa coisa em situação de stress, porque tem tensão alterada, tem batimento cardíaco mais acelerado, respiração muito mais acelerada. Então, enquanto você está lá, num primeiro momento, não acredita, se não pergunte a Lucy, que as pessoas que estão bem para a massagem, isso demora alguns segundos, se quiser, minutos, tem que ser esse corpo que começa a fazer assim. Porquê? Porque a mente já começa a esquecer, ou não está fazendo, não está chamando, um desligamento emocional de toda aquela situação que se está levando à tensão e ao stress. O que é que está acontecendo com aquela ativação de circulação sanguínea? É que leva à redução daquela hormona de stress, aquela situação de stress, que é a alteração do sistema nervoso. Portanto, o sistema nervoso é 12 partes, e até levou uma outra parte, que é a parte de relaxamento, que até produziu hormonas de prazer, hormonas de bem-estar, que é para o sentimento muito mais flutuante. Então, benefícios é comprovado? Sim, tem estudos que a flama, uma boa massagem relaxante, está a reduzir o dor em 30%, e talvez ele é melhor que o medicamento, porque, agora bem, e já que ele é bom, medicamento pode ter pessoas que têm problema de estômago, então, ah, eu tenho dor de cabeça, não sei quem está a tomar remédio, para a maioridade, está a fazer mal no estômago. Então, vai para uma massagem, onde você ativa o corpo com aquela massagem, você ativa a mente com um cheirinho, que pode ser muito intenso, para incomodar, porque tem pessoas que têm muito mais sensibilidade a cheiro, você leva um som, que são as músicas de meditação, então, acaba para ser melhor que tomar remédio, melhor que fazer determinadas atividades físicas. Então, ele é comprovado que é eficaz na prevenção de doenças. Efeitos psicológicos, trabalhar o psicológico é extremamente eficaz e comprovado na tratamento e prevenção de doenças, porque, já que a cabeça funciona mais que o corpo, cabeça se inflama, está a sentir dor de cabeça, corpo está a sentir aquela coisa, a cabeça está a sentir dor no braço, a cabeça está a fumar, está a sentir dor no braço. Claro que é calinear, claro que é uma sequência de... Mas a cabeça comanda muito o funcionamento do corpo. Então, se você relaxa o corpo, você está a relaxamento. Você está a relaxamento. Então, repara, a Mora da Lucisa está a falar, tem outro tipo de massagem, fala de uma massagem que é uma massagem que está ligada a centros vitais de energia de pessoas. Você está a fazer massagem com pedra quente, aquela pedra quente que você põe, claramente que é suportável, acho que a Lucípuri fala aqui ali, mas é também nas centros e doutrinas outras, a chamar chacra, centro de energia, centro vital. Repara, energia é uma coisa que é palpável. Então, claramente que é a mente que te fica mais tranquila. Portanto, massagem, sim. Tem massagem terapêutica, tem massagem que botarão nas salas de fisioterapia. se você repara, a maior parte de pessoas que estão bem com o problema da coluna, na final de tudo que é esse tratamento fisioterapêutico, eles estão a pôr um quentura, quente, a maior parte das vezes é um quente, depois eles estão a fazer uma massagem com óleo, que é o óleo normalmente aromático, e relaxante, que é para poder tranquilizar e levar o organismo, tudo o corpo está diz-se para parâmetros de estabilidade, que ela está levando ao quê também? A desenvolvimento do sistema imunológico, porque se você está alterado, o estado de ansiedade, e está baixando o sistema imunológico, você está mais propenso a apanhar a doença, você está mais propenso a alergia, você está mais propenso a apanhar outros tipos de doença. O que baixa aquele nível de ansiedade com a massagem, que aumenta a sensação de bem-estar, o sistema imunológico também fica mais forte. Repara, o camisotipo fortifica o sistema imunológico, porque células, tem células no organismo que trabalham exatamente para a imunologia, para o sistema imunológico. Não é um estudo que está falando, para diminuir a ansiedade? A massagem é melhor que a maior parte de atividades físicas. Está com prova? É verdade? É sim. A ansiedade tem vários tipos de ansiedade. Não imagina-me eu ter um tipo de ansiedade generalizada, eu ter uma ansiedade de... quase de agorafobia, que é medo de sair na rua, medo de olhar alguém, medo de estar na mídia de alguém. Claramente, supon que aquela pessoa numa situação de estresse, provoca mais nível de ansiedade. ele é um relaxamento que até... Porque nós na psicologia temos tipos de relaxamento que até levou quase a um estado de inanição, quase fica completamente fora. Mas ele não, é um nível de baixa, é uma sensação de baixamento do nível de ansiedade. ansiedade de todo tipo, Jacqueline. Tem pessoas, há dias eu falava com pessoas que gostam de estar na calcate ou alguém, ou gostam de estar a fazer uma atividade física que é... é o mapa ginásio. Que é mais interessante. Ou faz um... um joking, faz o cross e isso. Porque eu encontro que tinha alguém. O mapa ginásio não está em plena pandemia. Então, claramente, aquela pessoa que tem problemas de ansiedade até entra no pico, que pode ser bastante problemático. Então, vale fazer isso. Outra coisa, antes de massagem, você me atentou alguém que crie em ambientes com pouco... Contato? Manifestação. De afeto. De afeto. Ok? Pessoas que botam o pulmão e está salta. Pessoas que botam a fazer um carinho, está salta. Crianças que... Exatamente. Esca conchas, que têm aquele desenvolvimento, aquele afeto. Pouco, claramente, que nunca está chegando a pôr-lhe uma massagem, pouco a pouco. Ele está acabando a fazer uma massagem terapêutica, psicológica mesmo. Pouco a pouco. Ajuda-lhe. Porque é uma sensação de relacionamento interpessoal. Porque, repara, é uma questão de confiança para uma pessoa que encaconche. que assim, num início, tem um contacto próprio que aquele terapeuta, aquele massagista, está bata a falar, ou é relaxa, ou bemosa, que não sei o quê. Portanto, é que fomenta um tipo de contacto, um relacionamento interpessoal, um relacionamento emocional com a pessoa, com a própria pessoa. Então, é que torna também extremamente importante trabalhar com pessoas que estão muito... Tem pessoas que gostam de abraça, mas tem pessoas que gostam de toque. Então, pouco a pouco, terapêuticamente, repara, imagina-me, é uma pessoa que é bata na psicologia, a psicologia está falando, é provavelmente massagem, pode judô, pode ser recomendado, sim. Porque nós, na psicologia, dependente do tipo de ansiedade, nos leva pessoas a desenvolver ambientes que te relaxam, seja com música, seja com meditação, seja com a própria situação de massagem relaxante. Qualquer pessoa pode fazer massagem, não sei, mas qualquer alguém que crê fazer, pode fazer. Sim. Mas tem que ser que é recomendado para psicólogos, para profissionais de saúde. Mas repara, e moram-se com caba de floubo, assim, tem uma pessoa que tem problema de toque, nunca pode falar para fazer massagem, toque, toque afetivo. Mas a massagem feita sem técnica de forma inadequada, pode provocar também alguns danos. acreditam-me assim, acreditam-me assim para a moda, e a bocado lhe sifla, a mim é curiosa, não gosta de fazer uma massagem, mas a mim é massagista, e alguém está falando ele, não tem nem tensão, não pega alguém no pescoço, está tensa, brinca um bocadinho, pode relaxá-lo um bocadinho, tenta falar com ele, não sei o quê, porque lá está o psicológico a falar, mas tem que saber onde é que você está toque, onde é que você tem que as nozes no corpo, portanto, que ela, acho que uma pessoa formada ou na fisioterapia ou na massagem estética, aprende, porque às vezes tem que bastura o corpo humano, percebe onde é que o músculo está mais apertado, onde é que a mente abre o músculo. toca, tocar, toca, é uma das melhores formas de comunicação, de comunicar. Sim, o toque afetivo é, mas eu já te disse há bocado que tem alguém que tem problema no toque, então aí pouco a pouco com tratamento, com terapia psicológica, pode levá-lo a fazer isso, que um toque, no fundo, é um toque impessoal, um toque de um terapeuta para um paciente, que é diferente de um toque de namorado, de amigo, de amiga, um toque de fazer festinhas, então é um toque mais profissional, pode ser um primeiro passo para pessoas que têm problema desse toque afetivo. Exatamente. Nosso tempo é curto, infelizmente, já não se termina. Alguma mensagem, alguma dica para termina essa conversa? Acho que vale a pena fazer, recorrer a massagens em ambientes relaxantes, principalmente para pessoas que têm um nível de estresse muito elevado. Não estou falando nunca tem tempo a boca, não estou falando cinco meses de ter uma massagem, depois não estou falando nunca tem tempo. Não, não queria a nossa agenda, não fazemos a nossa gestão de tempo, não queria a situação de ambientes relaxantes, porque está baixando o nosso nível de estresse. Ainda mais no momento que não se vive, com pandemia e tudo mais. está baixando tudo assim. Então vale fazer isso. Nós que trabalham a maior parte de tempo na gabinete, vale no bem de vez em quando a clínica para fazer uma massagem. Acho que sim, é recomendável, porque está baixando, porque está trabalhando o nosso bem-estar, está melhorando a qualidade de vida, o nosso bem-estar, o nosso nível completo, o nosso nível de circulação sanguínea, o nosso nível de ansiedade, está ficando cada vez mais feliz. Acho que o objetivo é não ser feliz com a nossa cabeça, primeiro, depois com os outros. Está bom. Obrigada, doutora Elida Pais. Conversa no...